A pandemia continua a ser a protagonista no palco mundial em 2021. Em Portugal, o ano começou com o país novamente confinado, lutando contra a vaga de infecções e mortes causadas pela Covid-19. As vacinas deram a esperança que faltava. Se o Serviço Nacional de Saúde recomenda, acho que é importante. Se as pessoas estiverem vacinadas, e sobretudo os mais jovens, que será possível ter uma vida o mais normal possível. Obviamente fica um pouco ansioso, mas acho que é fantajoso para todos nós. Com o vice-almirante Gouveia e Mel na linha da frente, Portugal conseguiu vacinar quase 90% da população até ao final do ano, o que valeu ao país elogios além fronteiras. Eu vou despirar este camuflado quando sentir que, de alguma forma, ganhamos a guerra, ou pelo menos não a conseguimos fazer melhor. Eu vou na rua, as pessoas agradecem-me. A generalidade das pessoas tem uma atitude muito generosa para comigo. E eu, ao fim ao cabo, também represento aqui um grupo de militares e de enfermeiros, os Tais 5 mil que trabalharam nisto. Vacinas à parte foram depois os certificados que garantiram o passaporte para o regresso ao dia-a-dia, permitindo acesso a restaurantes, viagens, casamentos e muitos outros eventos. O Serviço Nacional de Saúde respondeu à crise de saúde pública, mas ficaram a nu as fragilidades do sistema. Antes da vacinação maciça, Portugal viveu dias de aflição num cenário nunca antes visto. Os hospitais viveram dias caóticos, situações de ruptura, com dezenas de ambulâncias com doentes graves a aguardarem às portas das urgências. Com a preocupante situação, o país pediu socorro à Alemanha, que respondeu com profissionais de saúde, ventiladores e camas hospitalares. Mas como uma desgraça nunca vem só, a juntar à crise pandémica, juntou-se uma crise política, o fim da geringonça. Foi sem surpresa que a proposta do Orçamento do Estado para 2022 foi chumbada pela direita e pelos antigos parceiros à esquerda. 1.254 dias depois do seu início, a geringonça caiu e pela primeira vez na história da democracia, o Orçamento do Estado ficou na gaveta. O país entra em crise e prepara-se para eleições antecipadas, pondo fim a um ciclo político, num ano essencialmente eleitoral. Os portugueses foram chamados às urnas por duas vezes. Primeiro, as presidenciais, com a reeleição de Marcelo Rebelo de Sousa, tornando-se o primeiro candidato presidencial a conseguir ganhar em todos os conselhos do país. Depois, as eleições autárquicas. Carlos Moedas ganhou em Lisboa, Rui Moreira perdeu a maioria no Porto e Lourdes passou da CDU para o PS. Se o cenário político fez tremer Portugal, o económico também já conheceu dias melhores. Os bancos portugueses continuaram a perder centenas de trabalhadores e a encerrar dezenas de balcões, um movimento que acontece desde 2019. Dificuldades económicas que afetaram a indústria, o comércio, empresários e trabalhadores. Para ajudar os Estados-membros nos custos da resposta à pandemia, a União Europeia está a apoiar diretamente a recuperação económica e social com a famosa bazuca europeia. Para Portugal, o Plano de Recuperação e Resiliência ascende a mais de 16 mil milhões de euros. Pela quarta vez, Portugal assumiu a presidência do Conselho da União Europeia. Ponto alto foi a Cimeira Social, que teve no centro da agenda o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e que prevê três grandes metas para 2030, ter pelo menos 78% da população empregada, formar anualmente 60% dos trabalhadores e retirar 15 milhões de pessoas da pobreza e a exclusão social. Num ano marcado pela corrida contra o tempo, entre derrotas e vitórias, Portugal foi à luta e fez história. Nunca é bom dar-lhe-se. Ela acha que vai ficar a unidade na África do Sul. Esperar que o desemprego não aumente. Eu acho que é boa a ideia trazer peças especiais. Os três portanos, com honra, o bom nome de Portugal. É a decisão mais difícil que estou a tomar na minha carreira de esportiva. A minha única maneira de agradecer ao povo português e ao país é trazendo uma medalha assim grande ressortável. Metir Portugal no pódio é excepcional. Estou à procura, a sentir o peso da medalha, porque ontem fui subir ao pódio. Trabalhei bastante pelo seu objetivo, ganhei o bronze, estou feliz. Isto é divino, pá, eu digo uma coisa. Viver é isto. 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 Tchau, tchau.